E aí gente, como é que vocês estão? Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando se vocês queriam ver as coisas que eu comprei recentemente Talvez eu esteja um pouco viciada em comprar coisa pela internet, talvez Mas, isso não espera de todas as outras coisas que eu comprei Que eu comprei bastante coisa, mas por enquanto ainda não chegou tudo Só chegou isso da Shopee e o meu espelho lindo da West Wing Abri? Vamos abrir, vamos abrir Espera aí, só um minuto Vou abrir e mostro para vocês Ai meu Deus, estou mergosa Jesus, estou vendo tão grande, estou com medo Será que vai dar? Ai que lindo Preciso mostrar para vocês Como é lindo É muito lindo Sim, eu comprei Jesus Tudo certo Eu comprei duas boinas Ai meu Deus Eu sempre procurei essas boinas para vender por aqui Mas, para quem não sabe, moro no Nordeste E não tem esse tipo de coisa Até porque é muito quente, né Mas eu sempre quis Aí, eu estava lá navegando na internet E achei na Shopee e eu fiz Ai meu Deus, será que eu compro? Será que eu não compro? Eu comprei E comprei logo duas Deixa eu ver como é que fica na cabeça Ai, que coisa tão fofinha Muito fofo Eu já quero, assim, né Que pandemia vá-se embora Para eu sair com as minhas boinas Por aí Não, sério Muito fofo Essa aqui veio mais apertada Deixa eu soltar o cabelo Ai meu Deus Gostei mais dessa Que ficou, assim, certinha na cabeça Como eu estava preso, né Não estava ficando direito Mas agora que eu soltei o cabelo Eu acho que agora deu certo Meu Deus Eu acho que eu devo estar muito boba nesse vídeo Com certeza eu estou Bom, e a outra coisa que eu comprei Foi Essas coisinhas de cabelo Para fazer Maquiagem e skincare Comprei duas Mas eu confesso que eu gostei mais da vermelha Ai, eu gosto um pouco de vermelho, né Um pouco de vermelho, um pouco de laranja Eu gosto um pouco Eu sei que não é assim, tá Mas olha que coisa fofa Agora eu vou mostrar para vocês O meu espelho da West Wing Que chegou Ai Baby! Baby! Sobre em Rio, como eu moro no Nordeste, então não demorou tanto assim pra chegar essas coisas que eu comprei aqui. A West Wing demorou acho que duas semanas só pra chegar, foi bem rápido, o espelho no caso. E essas coisinhas aqui da Shopee demorou um pouco mais, mas também veio da China, né? Demorou um pouco mais de três semanas, eu acho, por aí. Ainda faltam algumas coisas pra chegar, então acho que valeu a pena a compra. É isso, um beijo, até o próximo vídeo, na semana que vem.